Salmo 100, Salmo, bração de graças. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos Dele. Somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Entrem por Suas portas com ações de graças e em Seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendiga o Seu nome, pois o Senhor é bom e o Seu amor leal é eterno. A Sua fidelidade permanece por todas as gerações. A Sua fidelidade permanece por todas as gerações.